Fora, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, dentro, fora, 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 dentro, fora, dentro, dentro, cai fora, agora vai acelerar, hein, fora, dentro, fora, dentro, dentro. Fora, dentro, fora, dentro, fora, fora. Fora, dentro, fora, dentro, fora, fora. Fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Fora, dentro, fora, dentro, fora. E dentro, fora, dentro, fora, fora. Fora, dentro, fora, fora, dentro, fora. Fora, dentro, fora, fora, dentro. Fora, dentro, fora, dentro, fora. Fora, dentro, fora. Fora, dentro, dentro, fora. Fora, dentro, fora, fora. Ei, tem uma hora que a gente perde a coordenação. Tem uma hora que a gente perde a coordenação. Tem uma hora que a gente perde a coordenação. Calma, menina! Calma, menina! Calma, menina! Calma, menina! Qual é o seu bairro mesmo? Tucunaré. Calma, menina! E o seu? E o seu? E creita! E o seu? E creita! Cadê? Aulas possíveis agora! Dentro! Fora! Dentro! Fora! 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 Dentro! Fora! Dentro! 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 Ela tá perda aqui, ela mexeu perto de aqui! Ela tá perda aqui! Mexeu perto! Fora! Dentro! Fora! Dentro! Fora! Dentro! Dentro! Fora! Mais rápido! Fora! erton! A brougo! Muito obrigado! ρώ!